A gente preparou tudo isso aqui pra você. Eu estou aqui com o ilusionista Mário Caminha, que já esteve aqui no Manhã Maior, já me deixou arrepiada, porque uma vez ele ficou dentro do tambor amarrado e ficou não sei por quantos minutos, né? Com certeza. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. E o que você vai fazer hoje? Hoje eu não vou arriscar a minha vida. Vai arriscar a vida da minha apresentadora, né? Com certeza. Primeiro eu quero fazer uma demonstração da Serra da Morte, que é um equipamento único na América Latina. Não pode ser Serra da Vida? Não. Vou te mostrar porque é Serra da Morte. Trouxe aqui esse pedaço de madeira. Pode comprovar? Ai, é dura. Ai, doeu, meu caro. Perfeito. Vamos colocar aqui no meu equipamento. Não, deixa eu ver primeiro se essa Serra corta. Pode examinar. Não é de mentira, gente. Eu acho que você vê pelo brilho. Sente que ela é pontuda, Dani. É pontuda e eu já estou com medo, já. E vamos fazer essa demonstração, então, cortando... ...esse pedaço de madeira. Aí já comprova que não é de mentira. Perfeito? Preparada? Preparada. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem que ter um aparelho que a velocidade vai aumentando cada vez mais. Mário, 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 Mário. Será que isso é uma boa ideia? Ai, eu confesso que eu estou com medo. Valpato, me fala uma coisa. Eu nem sei. Eu nem sei. Posso chegar perto? Olha só. Não é melhor, não. Eu acho que você vai ficar mais com medo. Gente... Não, está até quente. Olha isso, querida. Olha isso. Está vendo? Cortou. E realmente corta. É madeira. Cortou. Gente, isso é duro mesmo. Vou derrubar no chão. É duro isso. Ouviu o barulho? É madeira, gente. Não é isopor, não. É madeira mesmo. Madeira. Com certeza. Olha só. E agora? Ai, meu Deus. Quer deitar na mesa? Espera aí. O que eu faço? É que hoje eu vim de saia. Acho que não vai ser uma boa ideia. Por isso você deixou para... Sabe o que é? Eu sou uma heroína aqui no Manhã Maior. Tem um quadro que chama Super Dani. Sempre eu estou nessas missões impossíveis que se tornam possíveis. Só que hoje, acho que a Regina, como ela está começando aqui no Manhã Maior, a gente tem que fazer, batizar ela. Semana de trote. Estamos de uma cobaia, né? Não é trote, não é? Não tem trote na escola, que a Regina está na faculdade. Então ela vai ter um trote aqui hoje no Manhã Maior. Vamos testar então para ver se funciona com ela. Ai, Jesus. Se acontece a mesma coisa. Não, vamos ver se funciona. O pedaço de... Existe a possibilidade, Okamia, de eu ficar separadinho em dois para sempre? Claro, com certeza. Imagine metade de duas reginas. Eu estou com medo. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou pedir aqui, Dani, para que você assine esse pedaço de madeira, porque nós vamos colocar na parte de baixo da Regina, para que todos tenham certeza que essa madeira não vai ser trocada, vai ser serrada junto com ela. Assinar o meu nome? Isso. Tá, você segura aqui para mim? Pode assinar bem grande aqui, preenchendo todo o espaço da madeira. Certo. Meu nome é comprido, será que vai caber? Olha só, bem grande. Bom, ela... Para que todos possam ver. Do outro lado também. Do outro lado também? Do outro lado também. Para não ter fraude, né? Exatamente. Certo. Oi, amor, fala. Existe? Tá, mas não vai mais ligar, vai. Bom, a partir... A partir do momento que a serra for ligada, não tem mais volta. Espera aí, deixa eu ali falar com a Regina que ela... Eu preciso dar forças para a minha amiga. Sim. Então deixa eu falar com ela. Existe a possibilidade de não fazer? Existe a possibilidade de não fazer? Eu tô com medo, Daniela. Eu tô falando sério. A mão dela tá gelada. Ela tá apertando meu dedo, tá quebrando meu dedo. E aí? Vai desistir agora? Eu não sei, mas eu tô com medo. Calma. Quantos anos você tem de profissão? Olha, eu tenho mais de 20 anos de profissão. Quantas vezes você já fez essa modalidade? Que deu certo? É. Nenhuma. Brincadeira. Não fala isso que deixa minha amiga... Para. Quantas vezes você já fez esse procedimento? Não, já fizemos várias vezes. Inclusive você ensinou o Rodrigo Lombardi... Exatamente. ...pra novela O Aço. E Roche também fez o... Tem que ter a almofada. Não, você já tá amarelo, gente. A mãe falou pra mim. Não. Ó, tem que ter a almofadinha. Esse negócio tá muito... Não, quando eu vou fazer o Superdanny, não tem a almofada, não? Quando eu vou fazer o Superdanny, não tem a almofada? Pra ela ficar mais confortável, né? Ela vai ser encerrada, mas... E agora, ô Mário? Muito bem. Vamos preparar aqui. Ó, tem até meu nome aqui, ó. Pra dar sorte. Não vai acontecer nada. Ó aqui meu nome, ó. É pra dar sorte isso? Pra dar sorte. Ela vai ser encerrada junto com a Regina. Então vamos colocar... Regina, eu vou estar junto com você aqui, ó. Ó a plaquinha. Bonitinha. Você fica com essa placa? Isso, vamos colocar aqui na barriga dela. Levanta só um pouquinho a barriga. Ai meu Deus, na barriga? Não precisa desse mão de ferro, gente? Pra você não fugir. Pra não desistir agora. Agora não tem mais como desistir. Não tem como desistir. Fala, pera aí. Espera só um pouquinho. Ele me posicionou aqui e falou, agora relaxa. Eu não tô nem um pouco relaxada. Pensa no Tibete, na Índia. Pensa mais a cabeça que isso. Pensa quando você tá fazendo ioga. Escuta, Caminha, nunca deu errado, né? Não. Você nunca deixou ninguém pela metade? Até hoje não. Não, até hoje não. Para com isso. Até o momento deu tudo certo. Não precisa desse mão de ferro aqui? Sim, é pra você não poder fugir agora. Não, você imagina se você quer fugir. Ela tá totalmente presa aqui. Aí você vai ser cortada mesmo. Nesse momento? Então fique tranquila. Vamos rezar. Vamos lá? Tudo bem? Não, não coloca as mãos pra trás, hein? Porque isso pode ser um perigo. Você pode cortar o seu dedo. Não, fica aqui. Vamos segurar a mão dela pra ela não querer sair. Não, não tente escapar. Perfeito? Vamos lá. Não, para, para. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Espera só um pouquinho. Caminhar. Oh, caminhar. Você consegue sentir o vento e tá certo? Não olha, não olha, fecha os olhos. Eu não posso fazer. Se mexer. Se mexer. Quieta. Fecha o olho. Vamos lá? E vai. Eu só preciso girar aqui. Vai. Ai. Ah, pelo amor de Deus. Ah! 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 Mara, Daniela. Ah! 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 Vamos lá. Meu Deus do céu. Muito bem, vamos ver aqui. Ah, eu acho que eu vou desmaiar. Regina, como você está? Pula lá em dois. Eu estou dividida em dois. Olha só, aqui Dani. Estou viva. Com medo ainda. Eu não vou conseguir sair daqui. Gente. Olha só. Olha a madeira que eu acimei. Olha só o estado que ficou a madeira. Dividida em duas partes. Dessa maneira. Pode confirmar. Pode confirmar. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Será que vai sair o derriê, a primeira parte que vai sair? Não, eu estou passada. Regina, qual que é a sensação? É uma sensação única. Está mais forte. Fazer igual as moçinhas que saem, né? Me sinto inteira. Agora uma parte vai para lá, outra vem para cá. Me sinto, nossa, eu me jogo, todas as vezes que tem esses desafios, eu me jogo, eu morro de medo, mas eu me jogo porque eu acho gostoso essa sensação de medo. Perde o trauma, né? Perde o trauma, mas foi divertido. Você pensou em desistir ali? O tempo todo. O tempo todo. O barulho vai deixando a gente. Mas é tão gostoso sentir assim que a gente vai sendo dividida, vai sendo cortada. Depois a hora que junta também é uma delícia. Com certeza. Eu gostei. A primeira sensação que você sente, a hora que a serra começa a passar. Pânico, medo, paura, desespero. O próprio barulho da serra já dá esse pânico. Olha, eu estou toda suja. Não, é muito divertido, Caminha. Não dá para explicar a sensação que a gente tem lá. A hora que separa, eu falei, meu Deus, não vai colar junto. Porque dá para sentir a gente sendo separada. Sim, pois, jura. A gente sente. Meu Deus do céu. Não cortou a madeira? E depois você faz até uma cirurgia plástica? Como que junta depois? Eu até pensei, eu falei, às vezes uma Regina inteira é muito, meia Regina em algumas situações. Mas é isso que é o ilusionismo. Mário, eu estou impressionada. É criar esse efeito de encerrar uma pessoa ou meia. É uma madeira de verdade, não é isopor, não. Meia madeira, meia regina. E a mesma madeira. E a mesma madeira que eu assinei, com a minha letrinha aqui, ó. Nossa, mas os meus joelhinhos estão tremendo assim. Sabe quando a gente fica assim? Os joelhinhos também. Não, e essa madeira, você viu, que não é que estava em cima de você. Não, é. Estava embaixo de você. Ai, crente. Então, como que cortou? Que outro truque dá pra gente fazer? É o ilusionismo. Que outro truque? Não dá pra contar, né? Segredo de vocês. Eu vou ensinar uma mágica aqui pra vocês e pro pessoal de casa. Pode ser? Pode. Mas olha, eu gostei. Se tiver alguma coisa assim que precisar de uma mocinha... Pô, animada! Eu vou precisar de uma mocinha do mágico, porque eu achei divertido. E numa próxima a gente também prepara uma pra Dani. Qual pra mim? Agora pra mim? A gente vai inventar alguma. O que? Que vai inventar algum desafio pra vocês. Ai, 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 ai. Eu preciso tomar uma água, eu preciso me refazer. A gente ainda tem programa pela frente. Eu tô com a boca seca de nervoso, eu preciso sentar um pouquinho e me recuperar. Vocês me dão licença? Tô, licença. Ok. Obrigada, gente, a gente da Regina. Ó, batizei hoje aqui no Manhã Maior, hein? Mário, eu fiquei muito feliz de receber você mais uma vez aqui no Manhã Maior. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho com o Manhã Maior. Eu agradeço o seu convite. E você tá convidada a voltar mais vezes, quando você quiser. Perfeito. E você tem algum site, algum lugar, assim, algum contato? Eu tenho, é www.mariocamia.com.br Obrigada, querido. Eu adorei essa participação aqui. Obrigada, meninas lindas. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Regina, você tá recuperada, tomou água? Agora que ele diz, né, que já teve acidente. Já teve acidente, já. Agora que ele diz. Ainda bem que eu tô aqui. Eu acabei o meu número lá, disse a Serrada, eu saí correndo daquele estúdio. Eu quero distância desse homem. Faz bem você. Tá limpinha? Que medo. Tô limpinha. Primeira coisa, Regina. Nossa, tô toda suja. Faz mal que dividiu a Almeida. Tô toda suja. Bom dia. A gente vai pro intervalo enquanto a Daniela vem pra cá, pra gente começar o nosso bate-papo aqui na nossa mesa de sexta-feira. Até já. E eu inteira. Até já.